Bom dia, meus turinos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Limbo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Ituriana e tô aqui mais uma vez sofrendo pra conseguir passar desse outro pedaço do jogo. E eu tive que olhar detonado de novo, gente. A segunda vez, a primeira vez foi por causa daquele bendito tronco, que parecia um degrau. E agora é uma coisa semelhante, mas eu confesso a vocês que eu demorei bastante tempo. Eu ainda tentei fazer o que é a coisa certa, mas no timing errado e por isso não tinha funcionado. Então agora eu tive que olhar pra poder a gente avançar alguma coisa no jogo, gente. Porque senão não ia ter como, a gente ia ficar aqui até amanhã. No caso, o que a gente precisava fazer era o que a gente já tinha feito em parte. Colocar a caixinha aqui em cima, colocar ela lá do outro lado. E subir ela aqui. Só que antes disso, e aí foi o que eu não fiz, a gente tinha que apertar o negócio e arrastar ele aqui. Porque aí a corrente não seria mais um problema. Porém, contudo, entretanto, todavia, essa parte aqui foi a parte que a gente não entendeu. Agora que a gente já tá com isso resolvido, vamos continuar com a gameplay. Então, vambora! Então, gente, vamos subir aqui, agora que a gente consegue, né? Alguma coisa pra fazer contra peso. E continuar a nossa gameplay. Lembrando que o jogo, ele não é muito extenso. Mas ele tá sendo extenso comigo, porque no caso a gente não sabe muito direito o que fazer, né? Aqui eu lembrava que tinha esse negocinho. O lance é só que ele desce e não volta, né? Aí a gente fica aqui pra sempre. Fica aqui pra sempre. Imagino eu que não. Mas daí... Não dá tempo de se jogar da... Ah, bom, se você não errar a mira, né? Minha senhora! Inimiga do jogo de plataforma. Vai tentar fazer as coisas rápido? Caraca, irmã! Será que tá difícil pular pra cima? O timing desse jogo, ele é muito certinho, né? É tipo assim... No limite do que dá. Mas dá. Aê, muito obrigada! Aí a gente já começa a se balançar tal qual, tá? Dando que a gente vai ali pra direita. Ih, rapaz, mas tá meio alto isso aqui, hein? Por favor, boneco, não morra. Obrigada. Ih, rapaz! Aí agora a gente tem esse esquema dos botões de novo da outra vez. Foi mó desespero. Vai cair na minha cabeça? Soltou pro... Ih! Calma aí. E aí, cara? Eu acho que eu tenho que ter soltado o outro também, não? Ih, era pra empilhar. Era pra... Eu entendi tarde demais, como de costume. Mas tudo bem. Eu acho que é o seguinte. A gente tem que fazer as coisas o mais rápido possível aqui. É diferente da outra. Daí, talvez eu tenha feito um timing muito apertado pra poder colocar... É sobre... Eu confio que um dia, quem sabe... Um dia, quem sabe... Vai um, conta um, dois, três, quatro... Vai o outro agora, porque senão não dá tempo. Cuidado pra caixa não cair na sua cabeça, porque senão você vai morrer. Aí você demorou demais pra ver. Tem dias. É a gameplay, está ao nosso favor. E tem dias que ela simplesmente não está. Eu acho que um tipo de dia acontece mais frequentemente que o outro. Mas tudo bem. Olha aí, vai cair de novo antes que eu conseguir chegar. Por pouquinho. Se eu demorar demais, eu não vou conseguir subir o bagulho. Um, dois, três, quatro, cinco, três, sete. Vai cair na minha cabeça, não caiu. Carre! Foi. Cai agora. Eu pulo. E eu acho que era pra ter... Não, deu. Deu. Eu achei que eu ia ter que ir de novo, porque eu estava muito longe da caixa. Mas funcionou. Depois de acho que seis tentativas, mais ou menos. Ih, rapaz. O que foi aquele troço que saiu correndo de mim ali? Eita. Está meio escuro aqui, né? Eu não sei se eu quero ir em um lugar escuro pra onde correr um bicho rastejante, não. A gente pode ir pra cima também. E me parece uma opção bem plausível. Mas aí agora... Oxi. Isso é um... Um louva-a-deus? Um gafanhoto? O que que é isso? E a gente está preso aqui? Eu, hein? Rapaz, é o seguinte. Tu vai me matar? Mata logo. E ele voltou lá, hein? Ué! Eu vou me esconder aqui. Não tem ninguém aqui, eu juro. Qual é a mecânica desse troço? Se eu corro pra lá, ele volta. Se eu corro pra cá... Ele se esconde. Mano, esse jogo tem umas lógicas estranhas nele, tá? Eu estou num capítulo novo? Deixa eu ver. Acabei de passar daqui, daí se eu volto nesse capítulo, eu volto de onde? Eu volto daqui. Cara, deixa eu dar uma olhada numa coisa. Aquele momento, assim... Antes eu estava com medo da parte escura do jogo. Porque não dá pra ver nada. Mas honestamente, eu fui ali em cima e não dá pra resolver nada. Então vamos ver quanto é a memória pra gente morrer aqui. Deu pra gente pular e passar andando. Olha, tem um ativement. Sozinho no escuro. Aí aqui tem umas velas. Cara, era só um ativement. Tudo bem. Conseguimos uma conquista, não é mesmo? Mas... Eu esperava mais. Eu acho que eu esperava um pouco mais deste momento. Mas ok. Então conseguimos um ativement. Não é nada que vai ajudar a gente a passar desse pedaço aqui. Foi ótimo, né? Eu passei dois minutos sem empacar de novo no jogo. A gente tem um louva-deus. O louva-deus vê a gente. Mas aí ele rapidamente... Se concentra de novo no negócio. Se a gente for andando devagarzinho... A gente consegue chegar bem pertinho de onde ele tá. Bem... Bem... Droga. E aí? Eu acho que a trajetória é fazer uma aproximação lenta mesmo. Mas qual foi? A gente tem que pular nele, será? Eu tô indo assim. Ah, qual foi, mano? Mas ele sai voando. Eu acho que eu preciso meio que me segurar nele. Vamos de novo. Segura! Não! Mas ele segura sim. Porque quando ele pula normal... Ele não estica o bracinho. Então acho que é alguma coisa de segurar nesse bicho aí, hein? Segura nele! Vai! Segura! Segura! Isso aí! Larga não! Agora é pra largar. Eita nóis! Me solta! Ih, eu arranquei uma perninha dele sem querer. Caraca, a gente vai ser 100% comido pelos louva-deus agora. Eles vão ficar muito bolados. Poxa vida, cara. Eu nem tava tentando endossar a violência contra os louva-deus. Eu só tava tentando subir. Eu não sei nem se isso é um louva-deus ou uma libélula. Opa! Bom, tudo indica que a gente precisaria de um peso aqui. Ah não, peraí. Isso aqui é um pouco mais de boas, pelo visto. A gente vai empurrar isso aqui pra cá. Não necessariamente vai ser mais de boas, mas tá. A gente consegue subir ali primeiro. Peraí que eu acho que esse é um puzzle um pouquinho maior. Eu achei que isso era um botão. Tá, isso aqui vai pra frente e pra trás, basicamente. Mas imagina eu que tem que ficar nem que seja assim. Isso é tipo um encaixe pra uma caixa, né, véi? Vamos entender esse bagulho aqui. Temos aqui um troço que eu vou precisar levar pro outro lado. Justíssimo. Isso quer dizer que eu vou precisar coordenar os negócios aqui. Deus na causa, talvez vai dar tempo. Mas esse, então, começa aqui. E aí o ativo fica aqui esperando. Daí ele vai vir... Pra cá. Em algum momento eu preciso passar pro outro lado. Ou não. Ou sim. Em algum momento eu preciso passar pro lado de lá, véi. Porque senão eu não vou conseguir... Se não, eu não vou conseguir... Ué. Empurrar, né? Porque vai acontecer isso, ó. O que vai acontecer? Eu vou pegar o pneu. E daí ele vai vir aqui bem bonitinho. Eu consegui equilibrar ele? Não. Ó, eu quase consegui parar ele. Eu queria que ele parasse. Porque se não vai acontecer isso. Eu fico presa. Então eu preciso meio que equilibrar ele de algum jeito, eu acho. Pra eu conseguir... Pular... E empurrar o resto. Então ele vai vir aqui. Eu vou andar pra trás. E depois eu vou andar pra frente. Ele ainda vai andar. Eu tenho que fazer... Vamos lá. Física. Vetorial. Eu coiso o troço aqui. O troço vai vir andando pra lá. Então eu tenho que andar com ele pra direção inversa. Ele sobe aqui? Sobe. Tá, ó. Caraca, não. É o contrário. O quê? Eu não lembro dessa parte das aulas, minha gente. Ou se não... Eu posso já começar desse lado, que é bem mais fácil. Eu pulo. E daí eu venho aqui e eu já começo desse lado. Tá, bem mais tranquilo. Às vezes no silêncio da noite eu me pergunto por que eu sou burra. Tá, olha só. Eu já entendi o que é pra fazer, cara. É só ter paciência. Ô, de sete meses. Vamos lá. Daí a gente vai colocar ele aqui. E aí a gente vai empurrar ele pra cá. Olha só. Não é tão difícil assim, oituriana. Tá complicado, cara? Desce aqui. Eu não faço a menor ideia de onde esse pneu caiu e pra que ele serve. Mas ele tá aqui agora. Eu não sei se é pra dar o tempo de custar esse negócio aqui. E eu não sei qual seria o propósito de deixar esse barulho irritante no meio do jogo. Mas talvez seja só pra escorregar a caixa lá pra baixo. Que faria bem mais sentido, na real. Justo. E daí eu consigo acessar o degrau lá em cima. Eu acho que era isso. Eu acho, né? A essa altura do campeonato, gente, eu não sei mais de nada. Eu não sei nem meu nome aqui. Mas eu acho que era isso sim, ó. A gente vai subir aqui. E vai subir aqui. E vai puxar essa alavanca aqui. Que vai fazer o bagulho girar. Beleza. Acho que a gente conseguiu fazer o quê? Alguma coisa razoável? Quantos capítulos a gente fez agora? A gente tá nesse aqui. Um, dois... A gente fez três capítulos, ó. Mano do céu, que menina lerda pra zerar esse negócio, né? Tá. Agora a gente sobe isso aqui. Pular aqui pra cá também. Porque, né? Pular pra cá. Puxa, você... Agora tá até de boas. É porque a gente deve estar numa transição entre lugares, né? Aí vai chegar outro puzzle. O filho da mãe. Que a gente não vai saber resolver. Tá. Aqui é a parte de baixo. O controle treme. O que me dá um bom indicativo que a gente deve morrer. E aqui tem um botão. Olha que cor. Ah, entendi. Entendi. Eu acho que esse eu entendi de primeira. Seria um milagre? Ih, mas peraí, rapaz. Porque aqui eu preciso disso pra subir. Será que eu tenho que levar essa caixa? Porque essa é a única caixa que tá por aqui que eu não preciso mais. Sendo bem sincera. Caraca, mano. Mas aí eu preciso dar uma volta. Vocês não estão entendendo. Eu vou encaixar essa caixa aqui. E torcer pra ela ser, velho, levada. É sobre. E daí eu vou no próximo. Que na real eu não preciso disso aqui, né? Eu soubo ali. E daí eu soubo ali. E eu passo por cima. E a caixa, ela vai, em tese, ser esmagada. Se eu não tirar ela a tempo. Deixa eu ver. Nunca desceu escada tão rápido na minha vida. Ah, não. Ela é lançada. Eu já tava assim. Mano, certeza que ela vai quebrar. Eu vou ter que arranjar outro jeito. Porque é assim que minha vida funciona. Mas não. Aqui tá tudo certo, então. Conseguimos passar com uma certa dose de tranquilidade. Eu nunca mais comento nada sobre esse jogo. Mas nem tenho certeza absoluta que está tudo bem. Eu consigo descer pela rodinha? Consigo. Então tá tudo bem. É só uma questão de gestão. Né? Gestão de caixas. É tudo uma questão de gestão de inventário. Aqui com a gente. Lançar isso ali. Vamos lá. Pou. Lancei a outra caixa. E daí agora eu venho aqui. Empurro a outra caixa ali pra baixo. E coloco ela de peso. E vai ficar tudo certo. Não precisa ter terror e pânico. Eu só presumir que o jogo ia ser mais bacaninha. Mas tá tudo bem. Agora a gente alcança. Beleza, galera. Chegamos aqui em um novo local. Mas eu vou parar esse episódio por aqui. Porque é o famoso assim. Vamos comemorar. Êêêêê! Porque a gente começou tendo que olhar detonado. Tudo bem. Mas pelo menos o resto do episódio ele fluiu. Né? Ele fluiu. E em termos de avanço de gameplay. A gente tá... O quê? Na última... No último terço ali do jogo. Tem mais... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze. Doze capítulos? Eu não sei. São muitos quadrados da mesma cor. Eu fico um pouco atrapalhada. Mas é isso. Como sempre, se você gostou desse vídeo, dá gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Não se esquece que os vídeos saem aqui no YouTube de segunda a sexta. Sempre às seis horas da tarde. Que eu também faço lives lá na Twitch TV e no TikTok. Então aproveita e me segue logo em todas as redes sociais. É tudo arroba e turiana. E como sempre, muito obrigada pra quem assistiu até aqui. Eu vejo vocês no próximo episódio. Muitos futuros beijos e até o próximo vídeo. Tchau!